Advogados, nós somos que nem convênio médico. Você espera não precisar, mas ficar sem ele também, pelo amor. Como eu posso ajudar, Jimmy? E se estivéssemos na igreja agora, eu ouviria um sonoro amém. Tá ótimo. Eu vou estacionar aqui. Sugiro que encontre outro lugar pra estacionar. Sugiro que encontre outro lugar.